O sol já ia distante, rastro de luz errante, nas águas do meu Amazona. A história de um legado, de uma paixão que ultrapassou o tempo. Hoje, nos despedimos de um ícone, de um artista que dedicou não só sua arte, mas deu vida ao boi caprichoso. Marcos da Silva Azevedo, conhecido carinhosamente como Marquinho Azevedo, transcendeu os limites do palco. Mais que um artista, foi um construtor de sonhos, um apaixonado pelo boi negro de Parintins. O amor que a gente sente pelo boi caprichoso, ele é infinito. Não tem... só para que a gente morre. Aí tu para de amar uma pessoa, porque a paixão, ela continua. O filho de Dona Negra e seu Mário Azevedo, irmão de Rei Azevedo, com seu pai nordestino que retezava o couro do tambor, e depois passou a técnica para o couro do nosso amado boi. Dois primeiros passos como ajudante ao posto de tripo oficial, sua jornada foi uma sinfonia de dedicação, amor e entrega. Em cada confecção do touro negro, ele imprimia sua alma e inovação. Aquele que fez uma legião de apaixonados rezar em oração, clamar por sua vida em um dos momentos mais emocionantes dos anos 2000. Sua alma pulsava em cada apresentação, em cada passo de dança, em cada movimento do boi. Marquinho era a alma do caprichoso, presente em cada ensaio, em cada live, cada momento que ecoava o amor pela cultura. Conhecido como criador e criatura, em 2017 passou o posto para o seu filho Alexandre Azevedo, mantendo viva a chama da evolução. Sua marca também ficará presente no ritmo do caprichoso, na harmonia do sangue azul e azul e branco. Marquinho foi um arquiteto da evolução, transformando a tradição em arte viva. Sua habilidade em dar vida ao boi caprichoso emocionou multidões e se tornou um legado. Hoje, o boi caprichoso chora a partida de seu filho mais ilustre. Marquinho Azevedo, seu legado, o ecoará para sempre nas almas azuladas e apaixonadas pelo festival, na dança do boi e na cultura de Parintins. Eu sou, sou caprichoso até morrer, minhas cores preferidas são azul e branco. Marquinho Azevedo, seu legado, o ecoará para sempre nas almas azuladas e apaixonadas pelo festival, Obrigado.